Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. No Nacional de Futsal da 2ª Divisão, na Série B, a JAPTA Boaçu foi surpreendida em casa pelo Desportivo Ardem. Em jogo da jornada 5, perdeu por 4-2 e desceu para o 6º lugar da classificação. Na próxima jornada, vai até ao Porto defrontar o Arsenal Parada. Na Série C, no jogo grande da Ronda, o Viseu 2001 venceu o Derby Distrital frente ao Pedreles. Triunfo por 3-1 que manteve os vizienses no 2º lugar e na corrida ao play-off de subida. O Viseu 2001 tem 12 pontos, menos um que o Centro São João, que continua na liderança. Quanto ao Pedreles, com a derrota no pavilhão Cidade de Viseu, desceu para o 4º lugar, mantendo os 9 pontos. Jornada 5, onde o ABC de Nelas voltou a ganhar. Triunfo caseiro por 4-1 frente ao Beira-Mar. O ABC de Nelas subiu ao 5º lugar, com os mesmos pontos, do Pedreles. Na próxima jornada, os Nelenses voltam a jogar em casa. Recebem o Covão Lobo, enquanto o Pedreles joga no recinto do Cadiense. Quanto ao Viseu 2001, volta a jogar em casa frente ao São Romão de Ceia, último classificado da Série C do Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Ainda no Futsal estão sorteados os jogos da 2ª Eliminatória da Taça de Portugal. Com a prova ainda na fase inicial, as equipas foram divididas por duas zonas, Norte e Sul. A Norte estão as 5 equipas de Viseu e o sorteio ditou um derby distrital. Vai haver um Viseu 2001 à Jato de Boaço, duas equipas que jogam na 2ª Nacional. Quanto ao ABC de Nelas, vai receber o Caxinas, enquanto o Pedreles vai haver medir forças com o Beira-Mar. Finalmente, o São Martim de Mouros. Equipa dos Distritais de Viseu vai receber o Coaimato. Os jogos desta 2ª Eliminatória da Taça de Portugal, em Futsal, estão marcados para o dia 22 de Novembro. No Campeonato Nacional de Promoção de Futebol Femenino, o Viseu 2001 some e segue na liderança da Série B. Em jogo da 5ª Jornada, a formação viziense recebeu o Ceia e goleou por 8-0. Com mais esta vitória à 5ª em outros tantos jogos, o Viseu 2001 mantém-se na frente da classificação e na luta pela presença na fase final, onde se joga a subida à 1ª Divisão Nacional de Futebol Femenino. Recorde-se que apenas a equipa que termina no 1º lugar de cada uma das séries tem presença garantida no play-off de promoção. Na perseguição ao Viseu 2001 mantém-se o Sousense, equipa que as vizienses já debutaram esta época fora de casa com um triunfo por 3-1. Estão no 2º lugar com 12 pontos. Na próxima jornada, este fim de semana, o Viseu 2001 vai até Aveiro defrontar o Erolense, equipa que está no 7º lugar da classificação com apenas 6 pontos. Ainda no Futebol Femenino, o Viseu 2001 já conhece as adversárias para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal. Depois da 1ª ronda, as vizienses terem ido a Braga a eliminar a equipa dos sandinenses, vão agora defrontar, na 2ª eliminatória, as Aveirenses do Marítimo Mordoense. O jogo está marcado para o próximo dia 22, às 3 da tarde, no campo 1º de Maio, em Viseu. O apuramento para a 3ª eliminatória abre as portas a que o Viseu 2001 possa defrontar uma equipa da 1ª divisão, que já vão entrar no sorteio da próxima ronda da Taça de Portugal de Futebol Femenino. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.